Olá pessoal estamos aqui de volta mais uma vez trazendo para você mais um vídeo trazendo para você mais uma informação do INSS se você não é inscrito aqui no canal clica aqui abaixo se inscreva deixa aí o seu like deixa aí o seu comentário e se puder compartilha aí o nosso vídeo e vamos para a informação que diz assim INSS anuncia pagamento em dobro para os beneficiários do BPC Luas confira quem recebe o Instituto Nacional do Seguro Social INSS está implementando uma série de mudanças significativas incluindo o pagamento em dobro do benefício de prestação continuada que é o BPC para pessoas com deficiência que se encontram em situação de ausência de seus pais seja devido ao falecimento ou destituição do poder familiar essa medida tem como objetivo fornecer apoio financeiro adicional em momentos desafiadores o projeto de lei 368 deste ano proposto pelo deputado Duarte Júnior já passou pela aprovação na comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência da câmara dos deputados atualmente está em análise em outras comissões o que representa um passo importante em direção a uma sociedade mais inclusiva e solidária além do pagamento em dobro do BPC o INSS está trabalhando para implementar melhorias para os seus beneficiários tem também as taxas de juros de empréstimos consignados e cartão consignados que foram reduzidas então é uma melhoria para o pessoal do BPC além disso então os deputados senadores estão tentando aí aprovar o décimo terceiro também para o grupo do BPC Luas né caso haja aí a aprovação existe de três a quatro projetos na câmara aguardando aí aprovação caso um desses projetos aí seja aprovado seja aprovado vocês beneficiários do BPC passam a ter direito aí ao décimo terceiro salário quase todos os grupos do INSS tem direito só que o pessoal do BPC não tem direito a o décimo terceiro salário caso esse projeto seja aprovado vocês passam a ter direito mensalmente a uma parcela anual e esse projeto do pagamento em dobro também está para ser aprovado caso seja aprovado esse grupo aí que se encaixa nesses requisitos passa a ter o pagamento em dobro se recebe aí 1.320 eles passam a receber 2.640 reais